Não me canso de dizer, dragões da real, meu orgulho é ser você. Não me canso de dizer, dragões da real, meu orgulho é ser você. Lá, 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 lá. Brilha, meu pavilhão, irradi a emoção, mostra a força do dragão. Par perfeito, amor verdadeiro, somos o seu coração. Brilha, meu pavilhão, irradia emoção Mostra a força do dragão, bar perfeito Amor verdadeiro, somos o só coração Mas roubem, roubem os tambores A alegria vai passar Desperte a sua mente Sinta a magia que paira no ar A saga de tempidos guardiões Muitos e lendas, realidade ou ilusão Poderes sobrenaturais Que emana de gigantes animais Nas antigas civilizações Idolatrado como um Deus Amor da serpente, a sua coragem É inspiração Cavaleiros, guerreiros Com sua imagem nos braços Embatível e feroz Traz proteção Símbolo de perfeição É arte É arte Pra te conquistar Criando personagens imorais Doce aventura Amor e esperança Na imaginação da criança É arte É arte Pra te conquistar Criando personagens imorais Doce aventura Amor e esperança Na imaginação da criança E nos templos Centro do Oriente é sagrado Ó divino guardião Sabedoria venerada Plenitude e voz da ração Brilhos do céu Brilhos do céu Já chegamos Já chegamos Já chegamos Já chegamos Já chegamos Felicidade é o ano Tudo Aragão Amor e esperança Ajudando paz e união Meio em mim É carnaval E hoje sou rei dessa família Graças a Deus Não me canso de dizer É coisa real Meu loucura é ser você Brilha, brilha, brilha Brilha Meu pavilhão Um lugar de emoção Mostra a força Mostra a força do dragão Mar perfeito Amor verdadeiro Somos um só coração Brilha, brilha, brilha Um brilha Meu pavilhão Um lugar de emoção Mostra a força Mostra a força do dragão Mar perfeito Amor verdadeiro Somos um só coração Amor e jupem Rupem os tambores A alegria vai passar Desperte Desperte a sua vez Vida a magia Que baila no ar A saga de temidos guardiões Olha o carlinhos Tentos de lendas Realidade ou emoção Alô a geradoria Vida e sobrenaturais Vida a comunidade Vida a marcar de gigantes animais Nas antigas civilizações E colocado como um pedaço Vida a marcar de gigantesca 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 Brilha, 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 brilha de emoção, morte e a força do dragão, bar perfeito, amor verdadeiro, somos um só coração. Brilha, 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 brilha de emoção, morte e a força do dragão, bar perfeito, amor verdadeiro, somos um só coração. Somos um só coração, somos um só coração. Obrigado.